O dia é o mais caro, caro é mais tranquilo, mãe sim. Hum, vai apetir? Vai trabalhar? Hum, 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 hum. Olha como é que é que é que é o faturismo, eu não vou bem comer. Então, é o que eu vou comer. Eu vou de bom pimenta. Hum! E é tudo apetite, tudo bem. Não, não, não. E a desqueles que são despois animais, mas não é uma animatista. Eu faço as coisas. Hum. Que é? É mesmo que eu comecei bem. Hum. 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 É mesmo que eu conheço. Hum. É mesmo que eu este. É uma amigua. É um limão. É um limão. não sei lá, não tuei. Voila. Eu vou fazer o mestre base. O mestre base. Ok. O que é? que você vai lá, que você é lá, você é apaixone, você é animado, porque quando você sofre, você commande, você é dano, quando você é lá, você é lá, você é lá, você é realista, eu não vou rir, eu vou abandonar seu filho, não vou abandonar seu filho, eu vou que as coisas se solte, tudo se vai soltar, eu vou ajustar com a poubeia. Você não pode me aparentar, mas quando eu vou acabar a pânt華, nunca Going para uma aparente, quando a pânt華, eu vou acabar com a pânt華, agora você vai se realistão, se não, não vai ter, você vou acabar com a pânt華, quando a pânt華, você vai ter, você vai ter, você vai me aparentar, eu vou acabar com o que você vai Tanto é muito compara como você tem sorte. Como você tem que te tirar da área? Eu não sei o que você está usando aqui... Hum? Tuxa? Eu já me dava um monte de prata, ele tem... Cê é linchoso. Hummm... Tu dá uma cola de purê? Tu dá uma cola de purê? Hummm... Hummm... Não é mau rindo, não é? Eu sou meu... Eu sou meu... Eu sou meu... Um homem... Eu sou meu, meu... Eu sou meu... Eu tenho meu amor Eu sou meu... Eu sou do que é? É isso aí! É isso aí! Acho que é isso aí. Eu sou do meu amor. É isso aí! Não, não! Todos os bairros sabem isso. Todo o mundo está no coração. Mas isso é por isso que não é que não. Não é que não é abandonada, não é falta para a pobeia. Como eu lhe disse. Eu vou te dizer que não é por causa de isso. Lhe disse, o que é isso? E depois, é bem que eu comecei muito bem. Bem-vindo. Eu comecei uma vez. Eu comecei uma vez. Eu comecei uma vez. Eu comecei uma vez. Ele é de 1980. Normalmente, quando você vai, eu sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas um bairro da boa, eu tenho uma baga de criança, quando você está na criada, eu estou na poubelle, mas não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso, mas não estou fazendo isso. Isso é, eu estou fazendo isso. Não vou fazer isso. um 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 que é isso? você tem que fazer isso? você pode fazer 140 mil partagens eu não sei 140 mil partagens mas as pessoas vão saber o que você cacha você vai ver você vai ver você vai ver você vai ver acho que Eu acho que a gente pensa que você é melhor que você é, mas, e de mim, você vai ir ao menos dormir no estado, no cabrón, uma vez, que você vai dormir em companhia Eu acho que você vai dormir em companhia, que você vai dormir em companhia, que você vai Eu acho que você vai dormir em companhia, que você vai dormir em companhia, que você Eu acho que você vai dormir em companhia, que você vai dormir em companhia, que você vai Eu acho que você vai dormir em companhia, que você vai dormir em companhia, que você vai ela é aqui se olha. Ela é aqui. O que ela vai fazer isso você não é cada uma. Eu gosto de monro عند, mas quando ela vai morrer, ela vai errar. Se me diz o que a uma a uma a uma doceira, eu respeito. Eu digo que é o que tu vai morrer, isso diz o que ela tem um a de um a uma doceira. ele não se separa o seu lado de ter setel mantel e teteu para fazer tudo isso é para ti no seu de comissão puxar de mes colores já envolveu a lice-blanc Você não gosta de comer outra vez? Você gosta de comer o poulain? Você gosta de poulain? Você gosta de comer o poulain? Oi! Oi! Você gosta de pâtes, vamos dormir. Você gosta de dormir? Você tem você sobre o pâtes. Vi em dormir. Mami, estou na parte mais nada. Você está fazendo? Você está me perdoa? Você está te perdoa? Mami, mami, vamos dormir. Não! Você está ficando! Como se respetou? é só, é só assim. Eu só me consumi, a minha vida, eu tô da minha vida, ela já vem. Conhecido com o queza? E ela me diz que ela, ela é e mesmo, ela não quer dizer que ela é só. Então, ela está com um кино, ela está com os emposos, e como eu busco e as pessoas, a gente que está aqui, ela está com tudo. Mas como você viu, porque tem 4 partes, então... Como você não vai para a sui? Como a rádio. Você é uma malade. Você é um jovem? Que você disse? Você é um jovem? A belge? Isso é um jovem. Como você pode viver aqui no meu amigo? Você é um jovem a de um jovem? eu como a qualificação eu não sei o mesmo que eu não tenho um bom bom de barra Eu vou morrer na família, eu vou morrer na família. Hum. Hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Santé à toi. Goupé KTB, métier service. Eu l'a dit que, eu l'a dit qu'elle est qui? Moi, c'est dans ma vie. Non? C'est vrai qu'elle va mourir seule. Moi, je vais mourir avec des petites veuve joailleuses. Veuve Elisabeth Degremont. Moi, je dis ça. Degremont Elisabeth Degremont. Avec des petites capes qu'il va avec. Elle va mourir avec quoi? En commandant des pommes de terre. Woh mou, woh mou, woh mou, woh mou. Des pommes de terre. Mais non, tu peux pas prédire. Tu peux prédire que la mort aux gens. Par contre, tu es mort. Tu es à tuer. Tu n'es que ça. Tu fais que tu as délégué les gens. Tu ne m'attends même pas. Tu ne m'attends même pas. Mon petit, mon ongle ici. C'est à rater ta vie. C'est à deux parce qu'ils partagent. Merci de partager. Mon petit, mon petit, le mais vous vendez ça. Tiens, mon petit pauvre. Là où je veux. Quipe se trompe. Tiens, mon petit pauvre. Il t'ируi plein de pauvres en mariage. Vou dizer só. Vamos lá. Vamos lá, hein? O que tem, né? Eu vou deixar o sapo, eu não vou deixar o sapo, eu não vou deixar o sapo. Eu não vou deixar o sapo. Ela está aqui no Gabão Ela está aqui Ela tem que tirar Estou aqui O meu filho disse, mme Vovodegrimont Como você tem marido? Não, não é meu filho Ela disse no nome Uma� Me amiga Jovem, por favor, olha isso! Você tem um film dele, olha a dignidade de obesidade! Ahahahahahahaha! Oh... Eu vou fazer o meu rar. Ok... Ah... Eu vou ouvir a ouvir a ouvir... Isso com uma dignidade? Mãe, eu gosto de um bebê. Eu gosto de um bebê. O meu bebê, eu gosto de um bebê... Deixa eu mostrar sua bebê. Olha o bebê, olha o bebê! O bebê, o bebê que eu corte. O bebê? o que é eu de uma viragem? o que é eu de uma vaga? você pôde um tally? o que é eu! o que é?! o que é eu de uma vaga? o que é eu de uma vaga? o que é? aô! o que? o que é que? nós somos muchas pelas Não é isso. É uma tia. Ela abandona sua poupena. Sua poupena é gnata. Ensure que ela morre hoje. Você pode terminar? Mas a por aqui. Abre por ele. Vamos a colocar ela. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Seます. Não. Vámonos ao nosso paixachinho! Vai ver se ele que gosta, tchau. Se eu manguei essa, se eu tava mal a manguei essa, então eu te manguei. Falei, gente. Falei, gente. Bem, isso é uma questão que é, onde é o par? Comprei, isso é uma questão dessa. Você não entra para dar leite. Bom, eu sou para dar leite. Você não entra para o seu corpo. Você tem que, quando você tem manguei na mesa do seu filho, Quando você tem manguei, você tem que ter uma melhor vida. Não está muito melhor. Você tem uma pessoa que não era. Eu não sei porque... Eu não sei porque... Eu faço assim, depois eu estou com a gente de todo de si , Eu estou com a gente, mas eu tenho que essa, Eu tenho que essa, porque eu tenho que ir com você. Eu tenho que dizer, mas ela mora, Porque ela amouca, mas como você tem, Mas quando você tem o seu problema, eles não são ali, Eu tenho que ser que a gente ame. porque você has nomeado na galeria, você tem que pagar os técnicos, os técnicos, mas se eles nos donam da gente à l'eau, mas porque ela não há qual salário? na televisão que ela deve ter criado, então ela criou uma televisão, eles me disseram que ele não havia de publicidade que passe, não se não reconhece, e não devemos ter colégio de tudo lá-bas. Então, lá, ela está tão... Est-ce que você já disse que... Compre a deslizão como essa? Não. Você compreende? Você compreende? Você compreende a deslizão como essa? Não. Você compreende a deslizão como essa? Não. Você compreende a deslizão como essa? Não. A deslizão, como eu venho à deslizão, aqui, agora, e as pessoas que passam, as pessoas que vêm me envolve, me mandam dizer que... Moi, eu profite. Mas, em seu momento, é que eles pagam. A deslizão como essa, que eu sei o que? Hum... Hum... Todos os dias, cada vez, a deslizão, tem que pagar. Os técnicos vão ver a deslizão como essa. Mas é normal que se a deslizão como essa, Se você pagar, se pagar, se pagar, se pagar, se pagar, se pagar fica a deslizão como esse... Então, a acabado de pagar seu dinheiro com essa, você vai pagar de um ou um, mas, às vezes, ele vai dizer que o que é... É, ele vai te pagar. Então, ele vai pagar uma quoting de qualquer coisa, mais você me pagar por 트레uy. Mas você não me pagar por muito? Hum? É que você, você vai pagar? A tela de lote de TV, então, o que? Você já resta como essa a tela de lote de TV, porque não se passe lá. Não se passe na tela de lote de TV, não. Não se passe. Nem para monetizar. Ela é monetizada só para as étoiles. E tudo. Não se passe na tela de lote de TV. Ela é uma lata que para as étoiles. Olha só como essa. Não se passe um pouco em baixo. Não. 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 attic Eu entendo? Eu entendo? Eu quero comer aqui, e que isso me dá uma vida. É meu combo, não sei se eu não posso dizer que eu não vou comer tudo. Eu não sei se eu não tem problema. Eu não tenho problema. Eu não posso comer com ele. Eu vou fazer o que eu vou fazer. 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 Não é alagio. É um pequeno. Mãe, não é alagio. Não é alagio, mãe. Já que ela é 47 anos. Não é alagio. Eu comecei isso toda a vida. E meus filhos não são alagios. Não é alagio. Antes era 25, 25. Eu ia precisar de 10 francs. 10 francs. Um pequeno paquete. É um pequeno. É um pequeno pequeno. Quando você comecei alagio, tem um pouco de açúcar. Vou colocar um pequeno. Mãe alagio. Mãe. Ouactive. Mãe. 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 3ª Génération. Mãe. Jair de lãs. Jair de lãs. Que tu te acorde lãs. O que eu vou fazer! Eu vou fazer um take-me aqui. Eu vou fazer um teatro. Mamãe! Eu vou fazer uma pesquisa de baixo aqui. Você está me achando como não consegue a manchinha. Ah, eu vou é questionar mais para mim a condensão da vida. Mas depois eu vou fazer uma pesquisa de baixo. A hora do seu trabalho, você está fazendo? Então, nós estamos no centro do mundo. Eu tenho que ir para você, para o meu estado. Não de você. Você pode fazer de você que você tenha alguém. Muito obrigado, meu querido Punei, meu senhor. Jovem aniversário, Punei. Jovem aniversário, Punei. Jovem aniversário, Punei. Jovem aniversário, Punei, meus senhor. Jovem aniversário, Punei. Jovem aniversário, Punei, minha irmã, 미 workload. Muito obrigado, minha irmã e minha mãe. Eu queria que você me escreveu aqui, você me escreveu Inbox, que você faz a ferramenta de aniversário. Chico, um gato tatuque. Oh meu Deus! Ah, é um novo bose. É sua mamãe. É sua mamãe, mas eu mostro que é sua sabedoria. Você sabe como é toda a música hoje? É sua casa. É sua casa. Você pode não falar de uma coisa que é uma mamãe. É uma mamãe. É isso! Você sabe que eu não conheço a música. É uma camada. É uma camada. Você sabe que eu não conheço a música, não? Você está muito bem. Como você está está sendo abrupado de comportamento, você não está se abrupado. Você não está a bebida, você não está a bebida. Se estou bloqueando. Agora tudo é búchado. Não está muito bem. Você não está a bebida ou eu te abrupado. Não está. Você não está me abrupado. A mídia tem que aprende que eu me reteiro. Você tem que você não está a bronzer. Não, 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 não. Lá, tu as o morceau de héros devant toi. É isso tudo, Aba. Ei, meu Deus, abenê-de-cá-o-é. Bem bom, vamos começar a jogar. Depí, esse é um pouco de tempo. Puta, lá, lá, eu vou ver, 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 eu vou ver. Tempo aqui, lá. Bom, vamos ficar comente comente. Bem, vocês estão olávados? Apenos não é como não tá sobre essa página. Nandei, Anastasie, Brandes... Tudo bem, minha querida? Já me senti, eu senti deriva com os bêta, então fui fazer um pequeno, então fui delle grande hôtel de Carcassonne, Eu estava em um hotel de quatro... Eu estava em um hotel de quatro... quatro étoiles. Eu deviai dizer que o hotel é cinco étoiles. Mas o hotel de quatro étoiles, não é uma piscina, eu acho. Mas o hotel de cinco étoiles é um hotel que é grande e que reserva muitas surpresas. O que eu estava aqui no matin. E eu vou lá para comer um beijinho cada dia. Eu vou me soar lá. Mas tiga- thingapas. Mas tiga- thingapas? Mas tiga- thingapas? Mais ini um hotel e alguns van fat... Dice uma garoto eu seудosh. Mas sono amigas para comer e dentro do que você adoram. Saluda... Passeu para comer tem Walias acóit? Mas tiga- thingapas... Não há de comer, mas há de comer. ные artigos eles chegam em uno drink too oxygen. Se trata de como può comer... Non, uma pincada, bon反ciada... use Rock 1803 hatos mais um... Na cama? Isso eu te explico... Não, eu vou bem, todo mundo vai bem. Vamos lá, vamos lá. Não vamos lá, não vamos lá. Não vamos lá, sim. Não vamos lá. É um gosto de nutre por ailleurs. Vamos lá, manéken? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não falo de palito, é só frilater, não falo de palito. Quando você vai pedir de qualquer coisa, você vai pedir que você vai pedir de... C'est bom, não é possível. Então, dimanço, nossa émissão é recomendada dimanço. Eu vou falar de pessoas narcis, pv narcisíques. E é um bom sujeito. Quando eu falo de pv narcisíques, não falo de como. Se você fizer por uma certa pessoa, compreendeu? Eu vou falar de pessoas que se partem a vir elas. Porque os pv. narcisíques são pessoas que não aceitam a desféte. Os pv. narcisíques são pessoas que não aceitam a razão. Quando você está a tort. Você vai fazer isso? Então, e depois a falado sobre a submissão de algumas pessoas. Em vez de seus conjuntos. Fui lá, não é só que você vai sair. Nós estamos aqui em Europa. Nós estamos aqui em Europa. Nós vamos fazer lá. Nós já estamos nos pôles de félater, e não aplica o mots félater, tá félater. Este país é um continente, os nomes, as antigas as voces lá bas, eles dizem que se dizem que é que é que é que era um bugue. O que é que é? Hamburguer Não, não é um suporte Para colocar o telefone Vou colocar o suporte Eu vou filmar aqui Eu vou colocar aqui Hamburguer Então, isso não pode ser um sujeito de pênetición, não é bom. Bem, eu vou deixar um pouco da bolha. A bolha, o sujeito é bom gosto lá. E aí É fechado Fale-me, monsieur, mamá, perdón Sou o que vou-me-me a pedir Sou que vou-me a pedir Sou que vou-me a pedir para as-te-fix Dans o nois, eu quero poder ver Vou-me a Facebook Que l'huile a dí-te Que lhuile a dí que Je ne veux plus atender para o nome Por instante C'est bom lá e já finalizei josei atoutou parler de quelqu'un nasa divina com si c'est tema consacredite a fez-vous aucun intérêt c'est une femme que l'intérêt dans s'appuyer mais c'est ça que moi c'est qu'elle choque que le chauffe je chauffe je chauffe après j'arrête je vais si j'en autodossi qui va me préoccuper moi n'essaie pas dans l'idée habitué longtemps donc pour toi je crois que n'est la tête de tout l'actual sur toi donc c'est bon moi j'en compte de vous ce mandat dimanche on va parler de nos choses dont j'ai mangé on va parler de de la fée c'est quoi les gens qui ce comportement d'assumption des femmes et faut qu'ils abandonnent leurs enfants il ya beaucoup de choses qu'on peut parler vous comprenez oui beaucoup de choses les 15 j'ai une émité surprise tu vas parler à vous parlez de son mariage le mariage la tête qu'elle a eu avec le plan de ce qui s'est passé son mari est mon mari à laisser la suce là-bas donc je vais vous dire tous les détails mais elle nous a venu témoigner qu'on dit que pour que vous vous préparez aussi que sachez que quand l'homme et une femme se marie soit humain ça me soit qu'il y a un qui va rester venu soit l'homme qui va rester venu et c'est pas une situation facile moi mais voilà mais j'ai mes projets facebook et l'autre qui avait la bande de la terre à tel âge de ce monde avec le prononcez plus moins son nom elle est aussi là-bas plus à l'armée on ne faisait pas du coulir à tout à l'âge au palais au coulir à qu'elle avait l'avésacé tout à l'heure on va pas aider les coulirs à nicolas c'est un micro micro qui était ça et qui tu les jambes ça retrouve dans l'eau et ça tu les ailles à chaque histoire à mort de colère apparemment la colère arriva aux caméraux là-bas dont on doit parler au doigt voilà un dossier qui est bon on va développer ça mais oui ça va quand tu l'as tué maman ça pas la tête on va parler de vraies choses qui nous plaignent plus dans la vie on parle de la famine dans le monde parce qu'il y a encore des gens qui ont la famille bonne guérison j'ai déjà souhait guérir il faut guérir c'est valable à l'eau c'est l'arrivée par la piscine et à quoi on a coïncité ou là-bas je vais avec des sabots et des hommes sans conno et le papa pourquoi j'ai pas dit qui mais les potes de l'oeuf de la de la cette commande bésilien bésilien comment tu me suis là non j'étais pas de tarjetement d'une bouteille de vrais une coute et à la poussée que j'ai fait l'air dont moins un bon moment mais surtout je me vois comment j'ai dansé comment j'étais heureuse là bas moi j'étais bien j'étais belle dans un moment il faut tout j'espère que j'ai ma image là bas il n'y a pas les photos dans le tour du tour avec des membres c'est tout pas non il s'est beau c'est d'apporter du sud de la france soit d'appuyer les la pauvres de baradar presse dans des sous les bouts et c'est bon là donc dimanche on va parler des coulérats non pas les coulérats pour savoir que on a les égouts d'abats qui ne sont pas bien cliqués il ya la la poubelle des cédans les roues là bas elle est jacquée dans les salubrités totale à les moustiques aussi à tous à lui parce qu'on doit parler donc ne pas tu veux que le couleur a fait partie parce qu'on enlève les portes c'est pas que vous avez l'échelle non le camoune c'est un pays qui s'allume vous laisserez très bien donc si les maladies comme ça arrive dans notre pays dans notre continent là ce que ça doit arriver il y a les gars qu'à dire que c'est le poubelle tu vois que les poubelles sont vraiment en route les poubelles sont en route faut qu'on parle de ça à l'est vrai sujet vous voyez que j'en venais dans le sud de la face regardez comment il fait beau je venais m'asseoir là vous parlez de qui par rapport à quoi j'ai regardé ma petite fille comme c'est elle en vacances après là je dors là après on va voir pas dit j'ai pas dit je vous attends depuis hier mais on va pas dit je reste là c'est pour vous alors les sujets quand on a dit on dit qu'on est blogueuse une blogueuse doit avoir un bon contenu on doit parler de la société qui touche la société c'est ça qu'il s'agit donc nono et te laisse aller ta main chance et j'ai tout fini avec toi pour moi c'est là tout c'est bon là c'est quoi on va commettre c'est la même où c'est la même oui mais les chats les princesses et n'a pas besoin de savoir pas dormir j'ai vraiment mis à provoquer tu vas de bonhomme à ma mitte en